Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios de volta, mas com skin de filme aqui. Exatamente, galera. Vocês estavam perguntando o que tinha acontecido com o nosso querido roubador de almas. Por conta da sua velhice, ele deu um jeito nas costas lá, entendeu? Não sugou alma o suficiente e estava zoado, mano, esses dias. Se por acaso vocês viram um filme dando uma ajeitada assim, no ombro, é porque ainda está pegando um pouquinho, mas... Não, não, não se preocupem, está tudo ficando bem. Exatamente, cara. E hoje eu estou aqui com o meu querido Alanios, porque a gente tem que comentar, rapaz, de uma coisa que o perfil oficial do Mortal Kombat mostrou aí, relacionado a skins dos atores que fizeram o filme do Mortal Kombat 1. Lançado lá na década de 90, que pelo jeito estarão chegando aí para o Mortal Kombat 11, é uma coisa muito bacana. A gente vai mostrar para vocês essa imagem que eles postaram e também comentar no que isso implica para o Mortal Kombat 11 aí, entre outras coisas com relação ao leak, que a gente já fez vídeo aí no passado, a gente vai trazer a tona aqui para vocês. Mas antes de continuar, vocês já sabem o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site camelo.net, a plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário para vocês. E Alanios, vamos lá, deixa eu trocar a nossa telinha maravilhosa aqui para poder começar a mostrar. E olha só que coisa mais maravilhosa aqui, rapaz. Temos Bridget Wilson, Sonia, Christopher Lambert, Radon e Johnny Cage aqui, Lyndon Ashby, Alanios. Que foda. Cara, isso daí. Eu vou pular direto. Olha o cabelinho seduz do Hyde, velho. Pois é. Meu amigo, esse chapéu alzinha de palha está da hora, mas esse cabelão branco, faz tanto tempo que eu quero ver isso aí. Eu não sei, mano. Se eu não tivesse um perfil oficial ali, ainda mesmo no perfil oficial, ainda estou meio com o pé atrás, cara. Que não é possível. É bom, não é para ser verdade isso aí, mano. Pois é, cara. E eles ainda fizeram a questão de colocar, né, Alanios, a claquetezinha aqui embaixo. Eles colocaram justamente isso aqui para poder fazer referência aos filmes, cara. E a gente tem aqui esses três aparecendo. E olha só algumas semelhanças aqui com relação ao filme que eu e Alanios, a gente estava conversando antes da gravação. E a gente quer mostrar aqui para vocês. Nós separamos algumas imagens. Vamos aqui primeiro, na Sônia. Reparem que ela está com uma blusinha aqui, ó. Ela está com uma luva e ela está com uma blusinha aqui também, né. Uma blusinha parece que preta e tudo mais. E se a gente for lá na Sônia, passando aqui, ó. Isso aqui a gente vai mostrar depois. Olha só a blusinha preta que ela está utilizando aqui no filme também, Alanios. É, cara. Isso daí parece ser muito a mesma roupa. Sim. Inclusive, dá para ver já de cara a questão do formato do rosto. Sim. As maçãs. Qual que é o nome dela, Kai? É Bridget Wilson. Exatamente. Dessa moça mesmo, né. Bem diferente ali da Sônia. Ela tem o rosto um pouco mais reto, né, e tal. E aí dá para ver bastante a diferença. A boca dela é menorzinha. Dá para notar também. Essa roupinha aí de manguinha cavada aí está muito igual, né. Está muito igual, cara. A gente pode perceber aqui mesmo. Os traços do rosto aqui, cara, está bem diferente da Sônia do Mortal Kombat 11. Não tem como. Daí a gente passa para o Johnny Cage aqui. Vamos deixar o melhor por último, né? Exatamente. O Johnny Cage, cara, ele está com essa blusinha social aqui, ó. Ele realmente utiliza bastante essa blusinha social no filme. Não sensual, como eu quis dizer e eu acabei de cortar aí. Como vocês podem ver aqui, cara, olha só. A blusinha verde e tal com os dois bolsinhos aqui, cara. Característicos, ó. Aqui é na luta contra o Goro, na cena característica aqui, na cena clássica, quer dizer, do óculos de dois mil dólares, né. Quantos mil dólares, sei lá. E se a gente voltar aqui, né, Alanios? Olha aí, ó. É a mesma blusinha também com os bolsinhos, cara. É, os bolsinhos ali, ó. É, lógico que a cor está preto e branco, a cor não vai bater, principalmente porque como é uma skin, né, natural que tem outras cores. Mas o modelo da camisa, a gente percebe que bate. O que não dá para ver é a questão ali do tamanho da manga, né, mas está cortado ali, provavelmente deve ser aquela manga mais comprida ali, dobrada na altura do cotovelo e tudo mais. Então, por enquanto, nas características da blusinha, da camisa social, blusinha, por enquanto está batendo tudo igual. Exatamente. Aí, nós vamos para o raidinho. Aqui, cara, ele tem diversos detalhes que remetem ao filme mesmo. Começando pelo chapéuzinho de palha, com esses detalhes aqui, ó, parece que uns araminhos, sei lá o que é isso aqui, umas cordinhas que está passando, sabe, no chapéu de palha aqui em cima. Um barbantinho, né? É, uns barbantezinhos, exatamente. O cabelinho sedoso, lisinho, na chapa, na chapinha. Bonito aqui mesmo. O reino que cuida do cabelo, diferente desde o Mortal Kombat 11, que fica tampando com o negócio lá para não mostrar o cabelo dele todo anelado cheio de ponta dupla. E aqui, a gente tem essa jaquetinha dele aqui, que no filme ele é meio surrada, essa blusinha de, sei lá, lã, sei lá como é que ele usa no filme, e a roupa branca por baixo. Daí, a gente vai lá para o Christopher Lambert. E olha aí, cara, a semelhança. Principalmente no chapéuzinho de palha, Alanis. Exatamente, as cordinhas ali em cima, o chapéu de palha aí, feito à mão por aquelas tiazinhas que ficam ali no extremo oriente ali, né? Esse mantozinho dele aqui, cara, surrado, parecendo lã, sei lá o que é isso aqui. E a roupa branca por baixo aqui também, mano. Olha só essa gola dele aqui, ó. Que tem até o fechozinho aqui, nesse meizinho. E aqui, no que está mostrando aqui na skin também, é a mesma coisa, cara. Olha só, entendeu? E o rosto dele está baixo, mas dá para poder ver que a feição dele aqui não é o do Raider do Mortal Kombat 11, cara, é o do Christopher Lambert. Essa boca de véia aqui não tem como, não, velho. O que eu estou percebendo ali é que o manto desse Raider está mais lisinho, né? Sim. Mas eu acho que é só uma questão da imagem mesmo que não está ajudando muito, né? Porque, naturalmente, eles não vão deixar de lado, né? Esse manto feito com lã de ovelhas negras da Nova Zelândia ali, né? Um manto costurado à mão por monjas lá da Lotus Branca, né? Pois é, mano, não pode não, velho. Isso daqui, cara, culmina em um leak que a gente já até fez vídeo aí há um tempo atrás. Eu vou até mudar a tela aqui para que vocês possam ver, ó. Eu acho que o Alanis deve estar vendo isso aqui pela primeira vez, que ele não estava no vídeo comigo. Mas, olha só, além desses diversos detalhes aqui falando de Combat Pack 3, 4 e 5, os personagens que podem vir aí nesses Combat Packs e tudo mais, arenas que eles ainda podem trazer, entre muitas aspas aí, para o Mortal Kombat 11, nós temos aqui alguns pacotes de skins e lá no final, Alanis, olha só. Nós temos aqui, ó, Motion Picture Pack Featuring, né? Tipo, estrelando, vamos dizer assim, né? Christopher Lambert, que é o Raiden, o Lyndon Nash, que é o Johnny Cage, a Bridget Wilson, que é a Sony Blade. E temos mais um aqui que eles mencionam, que não foi mostrado nessa imagem, que é o Robin Shaw como Liu Kang, cara. Exatamente, cara. Vamos deixar o Whindersson Nunes de lado para trazer o Liu Kang original aí. Pois é, olha só, rapaz. Assim, para eles terem mostrado essas skins do filme agora, assim, para a gente, confirmando o que a gente deve ter mesmo aí no futuro próximo. E aqui nesse leak, que já tem alguns bons dias aí, estar falando isso daqui, cara, traz um pouco mais de veracidade para algumas dessas informações. Lógico que não são todas, mas algumas dessas aqui devem se tornar realidade. E a gente ainda tem, Alanis, para poder complementar aqui, que eu já até mostrei no vídeo lá quando a gente fez, Aniquilação Pack. Isso aqui, para mim, não precisava não, mas tudo bem. Eles estão colocando, tá aí, né? Mas para mim também não precisa não. Pois é. A gente tem aqui, ó, a Thalissa Soto, que é a Kitana, né? Que é a do primeiro filme, também faz o segundo e tal. E muita gente, inclusive, gostou dessa Kitana porque ela é bonita e tudo, né? Com o Diz aí, com a personagem. Tem aí a Muceta Vander, entendeu? Que é a Sindel. Segura. Tudo bem, né? A gente sabe muito bem aí que fez o Mortal Kombat Aniquilação. Foi uma Sindel esquisita lá, com aquele grito lá de taquara rachada, tranquilo. Exatamente, exatamente. A gente tem aqui o Lin Williams, que para mim é um Jax muito foda, mano. Ele é muito engraçado no filme, muito alívio cómico, sabe? Eu acho que ele pegou o papel do Johnny Cage no primeiro filme, velho. Esse daqui, para mim, é um erro muito grande, esse Rain aqui, ó. Porque é um cara que tem 5 segundos de tela para ser comido por um bicho. Só isso. É, é um pouquinho mais de 5 segundos porque naquela cena que o Baraka morre, eles trocam por ele, então ele ganha mais... Ele ganha uns segundinhos a mais ali. Ah, não. É verdade, mano. É verdade. Eu falei errado. Ele não é comido por um bicho, não. Ele toma uma martelada do Shao Kahn e cai no fogo. Lembrei. Isso, isso, isso. É. Quem é comido pelo bicho é a Jade. Não é ele, não. Não é ele, não. Graças a Deus, eles não colocaram aquela Jade. Pelo amor de Jesus. Aquela Jade e a Kitana. É. Aí, ó. A gente tem aqui embaixo ainda, Lannius, ó. Mais um detalhe legal, ó. Que eles colocando o Christopher Lambert como um announcer do Mortal Kombat 11. O cara que fala lá os nomes dos personagens, round one, fight, fatality, não sei o que, entendeu? Cara, eu tô bem curioso pra ver até que ponto essas informações são verídicas, né? A questão do leak ali, quando você comentou comigo, deu uma lida, eu lembro que você me mandou. Algumas coisas eu torci muito o nariz ali, tipo comediante, por exemplo, e tal. A questão dessas skins, cara, por enquanto tá muito verídico. Eu tô achando legal. Eu quero muito ver todos esses daí dentro do game, né? O Robin Shaw principalmente, que a gente não vê muito ele ali. O Raiden, todo mundo sabe que é o que eu mais queria sempre, né? A primeira coisa que eu falei foi entrar a Shamsung, a Gawa e trás o Lambert e a Hyden, né? Sim. A primeira coisa que eu falei ali foi isso. Então, eu vou ficar muito contente se isso realmente acontecer. Só a aniquilação que eu abro mão. É. Acho que todos nós abrimos mão, né? Que, pelo amor de Deus, gente, não precisa de aniquilação. A Kitana, tudo bem, mas ela é do primeiro filme, entendeu? É, exatamente. Tá igual. O resto já não precisava, eu acredito. Mesmo o Jack sendo legal, eu não precisava, mano, eu acho. Porque a aniquilação é a ovelha negra da parada. Exatamente, cara. Inclusive, foi essa ovelha negra que foi utilizada pra fazer o manto do Raiden ali. Exato. Bom, meus amigos, mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho da gente comentando aí. E o retorno do Alanius também, que eu sei que vocês estavam com saudade, todo mundo aí perguntando nos comentários e tal. Mandem melhoras aí e mandem suas almas pra ele também ficar cada vez melhor a cada dia. Sim, exatamente. Mandem as almas. Exato. Vai ser muito legal. E a gente vai ficando por aqui, galera. Comentem aí embaixo o que vocês acharam disso daqui. Se pra vocês, essas skins do filme aí, né, o face model dos atores do filme estar vindo com as vozes e tudo mais, e estar neste leak aqui também, que aconteceu faz alguns dias, torna essas informações mais verídicas. E o que vocês acham também deste leak, que a partir dessas informações aqui, pode acabar se tornando real também. Ou se pra vocês vai ser tudo real. Se a gente tiver uma adorável opinião de cada um de vocês, não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada pra minha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. 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 Fumos.